Cidália desiste de visitar Chiara. Dina revela a Chiara que Guerra mandou reformar o quarto que era de Tonho para o bebê. Brisa mostra a Otto o teste positivo de gravidez. Nubia liga para Rose a fim de saber informações sobre Brisa. Otto convida Dante para ser padrinho de seu filho com Brisa. Juliana explica a Brisa que o juiz precisa de informações técnicas para reavaliar o caso do seu DNA. Brisa descobre que seu bebê é uma menina. Stênio avisa a Elô que conseguiu a libertação de Moretti. Laís informa a Stênio que eles venceram o caso de Guerra contra Ari. Ari conversa com o policial que esteve presente no dia em que Guerra levou o filho de Débora do hospital, e chega à conclusão que a criança é Chiara.